Olá pessoal, essa é a nossa competência 3, que nós denominamos Mobilizando a Organização para a Qualidade. Quantas vezes você não pensou e já não ouviu? Ouvi palavras de ordem como produtividade, qualidade, competitividade. Não parecem estas palavras de ordem que vão desafiar todo mundo que entra nas empresas? Você como iniciante ou profissional sabe a exigência que é a de produzir mais em menos tempo. Você sabe o quanto você tem que fazer para executar melhor uma tarefa que você fez há muito tempo. Você sempre fez aquilo. Aí alguém diz assim, não, você tem que executar a sua tarefa com mais qualidade. E uma outra é o da competitividade. Quantas vezes a gente vê empresas que estão lutando dia a dia porque tem concorrentes que estão fazendo o mesmo, cada empresa no seu lugar, competindo entre elas, pelo mesmo cliente, oferecendo o mesmo tipo de produto ou muito parecido. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o que é que diferencia as empresas? O que diferencia a sua prática empresarial para responder a essa exigência de produtividade, qualidade e competitividade? Não tem uma outra explicação para responder dessa diferença na geração do que os autores chamam de vantagem competitiva, se não as pessoas. As pessoas só podem ser elas o resultado disso, que podem fazer essa diferença acontecer. E aí os autores vão dizer assim, as pessoas são molas propulsoras da solução de problemas e da realização de grandes ideias. Vejam como é bacana isso, porque não adianta pensar nas grandes empresas, com sua estrutura, com seus sistemas, se não tiverem boas pessoas para executarem isso, para fazer isso acontecer, para apertar os botões, para decidir que momento ligar a máquina, que momento desligar as máquinas. Produtividade vai ser impulsionada pela ação do homem, do indivíduo, dos homens e das mulheres nas empresas. Qualidade vai ser marcada quando o indivíduo se reconhecer participante desse processo de elaboração e executar o seu melhor. E competitividade vai estar marcada com a capacidade das empresas de gerarem essa diferença a partir das pessoas. Então as pessoas são essa mola que vai impulsionar a geração de soluções e a realização de grandes ideias. A qualidade é um ponto importante que a gente tocou, que vai tocar aqui para a gente discutir um pouco. A qualidade pode se expressar de duas formas. Ela pode se expressar como qualidade interna e como qualidade externa. Como é que eu meço a qualidade externa das nossas relações ou da elaboração que a gente tem na empresa? Eu consigo medir isso quando eu tenho a satisfação do cliente, por exemplo. Meu cliente é muito satisfeito, porque eu entrego para ele um atendimento e um produto de extrema qualidade. O produto perfaz todas as exigências dele. E o atendimento que está envolto disso, o de elaborar um pedido, de executar a tarefa, de entregar esse pedido, foi feito por alguém. Alguém que tem talento, alguém que tem habilidade, que tem competências e que executou essa tarefa. Os parceiros comerciais também podem falar da nossa qualidade, de como a nossa qualidade se expressa. Mas também internamente, outras coisas também precisam ser pensadas. A qualidade interna pode ser medida como, por exemplo, a melhoria do funcionamento. Nosso funcionamento melhora, melhorou quando a gente fez agora um treinamento de qualidade na empresa. E as pessoas começam a produzir melhor. Elas fazem melhor o que faziam antes. Uma outra coisa também é o melhoramento da própria organização. As pessoas se comunicam melhor. A qualidade aplicada gerou qualidade de comunicação, por exemplo. Então, aqui dentro, nós melhorando nossa relação, melhoramos a comunicação, melhoramos a forma como os processos se desenrolam. É assim que a gente pode observar as expressões da qualidade nas organizações. Os recursos humanos deixam agora de ser um desafio e se tornam o lugar onde as empresas podem encontrar sua vantagem competitiva. Tem que pensar nisso. É nas pessoas, é no indivíduo que aplica os conceitos de qualidade, de produzir melhor aquilo que produziam, que é capaz da gente encontrar aquilo que a gente chama de vantagem competitiva. Ser destacado no mercado em que atua, ser reconhecido como o melhor naquilo que faz, ter experiência suficiente para executar sempre melhor sua tarefa, é uma capacidade que as empresas têm a partir do quanto se empenharam e investiram nos indivíduos na execução das tarefas. Qualidade vai morar no lugar em que o indivíduo, desperto para aquilo que é o melhor para a empresa e para ele, executou na hora de entregar alguma coisa para um cliente. Desta forma, e aí eu quero que você dê uma olhada nessa frase, o Paladini diz o seguinte, lidar com especificidades dos recursos humanos é o maior desafio da gestão pela qualidade. A gente precisa entender que cada indivíduo na empresa é diferente. ele aprende de modo diferente, mesmo sendo treinado no mesmo momento, com as mesmas circunstâncias, eles vão aprender de modo diferente e cada um tem uma especificidade, um talento individual. Seu conhecimento, sua habilidade, suas atitudes são diferentes e cada um desses indivíduos podem, porque já foram selecionados para isso, contribuir na elaboração desse caminho de melhoria contínua que as empresas tanto desejam. Então, é o indivíduo, é o entendimento de que o indivíduo é diferente, pode reexecutar a tarefa de modo melhor porque tem capacidade de aprender, nós somos indivíduos que podemos aprender, e esse é o grande desafio da gestão da qualidade, entender as especificidades de cada indivíduo na execução da sua tarefa. E o que fará esse indivíduo produzir mais e melhor para a organização? Para entender se a empresa está oferecendo aquilo que é necessário para o envolvimento do indivíduo na tarefa, a gente precisa pensar em três pontos, dá uma olhadinha. Primeiro é que os objetivos organizacionais estejam alinhados com os objetivos individuais. Não existe indivíduo que vai executar um bom programa de qualidade se os objetivos dele, como indivíduo, como profissional, estejam completamente desalinhados com os objetivos organizacionais. O indivíduo, a organização quer crescer, mas o indivíduo, ele quer ficar no lugar dele, quer ficar tranquilo, quer estabilidade, a suposta estabilidade que alguns empregos dão para a gente. Suposta estabilidade. E aí o indivíduo não quer crescer. Então, como é que é possível que a prática da qualidade seja executada se o objetivo do indivíduo é um e o da empresa é outro? Então, para que a prática da qualidade seja executada, os objetivos organizacionais precisam estar alinhados com os objetivos individuais. Um outro ponto é que o ambiente de trabalho seja motivador e seja propício ao trabalho em equipe. A gente não consegue quase nada trabalhando sozinho. As equipes é quem executam bons trabalhos. Equipes executam trabalhos em condições mais adversas, porque trabalham juntos. Um indivíduo só, é possível fazer muita coisa, mas aí tem coisas que ele não vai conseguir fazer. As equipes realizam. E a empresa precisa pensar, o ambiente que eu apresento para esses colaboradores, ele é propício, ele é bom para o desenvolvimento e o desempenho de cada um? E um último ponto importante é pensar se os recursos estão disponíveis. Quem precisa do recurso? Tem o recurso que precisa para executar melhor a sua tarefa? Se tem, é muito provável que ele entenda que a empresa faz exigências, mas também, na contrapartida, apresenta os recursos necessários para a execução de um bom programa de qualidade, por exemplo. Esses três pontos ajudam a gente a entender como é que o indivíduo pode se envolver num programa e na aplicação de um bom programa de qualidade na organização. O outro ponto importante é pensar que o treinamento é um instrumento, um instrumento de envolvimento que pode contribuir efetivamente para o engajamento das pessoas. treiná-los pode fazer com que eles entendam a empresa como um todo de movimento que precisa dele, como uma parte, na elaboração da sua parcela de contribuição para que o todo ou o objetivo organizacional aconteça. O treinamento é esse importante instrumento que vai ajudar as empresas trazerem os indivíduos para uma melhor execução das suas tarefas. E para a implantação de um bom programa de qualidade na organização, a gente precisa seguir esses quatro pontos que eu apresentei para você aí. O ambiente de parceria entre empresas e empregados. É importante que a gente pense nisso. Ele precisa entender que a empresa se preocupa com ele para que ele se dedique como ele se dedica ao trabalho plenamente. O outro importante ponto é que ele entenda que ele participa, a participação dos empregados no programa é importantíssima. As pessoas precisam se sentir participantes para fazer com que o programa aconteça de maneira satisfatória. Uma outra coisa importante para esse programa acontecer é que os processos de comunicação sejam integradores. A comunicação funcione por todos os lados. É que eu não só receba ordens ou diretrizes, que eu receba comunicações de todos os níveis, que o que eu diga possa ser ouvido, possa ser considerado, possa ser respondido, por exemplo. E, por fim, é que esse programa de treinamento e desenvolvimento esteja acessível a todas as pessoas. Não adianta dizer que o programa de treinamento e desenvolvimento está à disposição de certos níveis hierárquicos se não está disponível para todo mundo. Um programa de qualidade aplicado vai apresentar um programa de treinamento e desenvolvimento para todas as pessoas da organização. E aí, a gente precisa pensar no seguinte. A qualidade precisa ser uma estratégia. E como estratégia, ela é aquela que permite à organização buscar um progresso permanente. Qualidade, então, é uma ferramenta que busca esse progresso permanente na resolução das não-qualidades. O que é a não-qualidade? Não-qualidade é entregar o produto com defeito, entregar ele mal feito ou não elaborado da melhor forma. A estratégia de qualidade nas organizações através das pessoas significa dar solução àquilo que precisa de solução, dar qualidade àquilo que não tinha qualidade. Nos vemos na próxima. Um abraço. Até mais. Legenda Adriana Zanotto